Nunca me passou pela cabeça escrever a história dentro de uma instituição, mas eu me sinto orgulhoso por fazer parte da Unama. A gente é eternamente grato por tudo que ela nos proporcionou. A nossa próxima história pode ser a sua. No mês do estudante, faça sua graduação com a primeira e segunda mensalidades por apenas R$ 99,00 cada, mas desconto de até 50% durante todo o curso. Venha e estude na Unama, o centro universitário que forma gerações. Obrigado.